Oi pessoal, paz de Deus aí a todos, tudo bem com vocês? Gente, eu abri essa live, tá bom? Para nós tirarmos dúvidas sobre o cozinho de rosas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida... Deixa eu colocar aqui nos comentários, deixa eu ver como é... Colocar o zap aqui no comentário, tá gente? Quem quiser... 8, 2, 9, 8, 7, 6, 4, 11, 45... Boa tarde, pessoal! Como vocês sabem, gente, ontem a gente começou a primeira aula do curso de rosas, gente. É um curso totalmente gratuito. E eu abri agora essa live aqui em pleno domingão. Para que vocês tirem, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta referente, tá? É, o curso é gratuito, é aqui na página e lá no meu canal. A aula de ontem está postada lá no meu canal, tá? Pintando com alegria. Então, quem tiver alguma dúvida, pessoal... Ó, essa foi a aula de ontem, tá certo? Foi essa aqui. Foi a primeira aula. Tá? Também é da apostila, tá certo? Da apostila, eu acho que eu já mostrei aí para vocês. Se alguém não viu, ó, foi esse gráfico. Deixa eu mostrar aqui, ó. Dá para ver aí, né, ó. Tá? Da apostila de rosas. Hoje, dando sequência, serão 8 aulas, tá certo? Serão 8 aulas. Hoje é a segunda aula. Então, fiquem ligadinhos. Vai ser às 18 horas, tá? Bom dia, Solange. Tudo bom? Boa tarde. Aqui já é 1h07. Aqui já é 1h07. Tudo bom, Solange? Ó, hoje é essa aula aqui. Tá? Ó. Essa aqui. Acho que dá para ver. Ele fica ao contrário, mas dá para ver, né, ó. A gente vai trabalhar ela. A Solange está perguntando qual o valor da apostila. O Solange é 10 reais, tá? A apostila completa vem todos esses projetos, tá? Ela vai em PDF já nesse tamanho, no tamanho que a gente pinta. No tamanho A4. Tá certo? Já vai no tamanho certo. E vem 10 gráficos. Vem esse. Deixa eu mostrar. 1. Vem aquele, esse aqui que já teve a aula. 2. Olha isso. Que lindo. Ó. 3. Ó. 4. 5. Gente, quem tiver alguma dúvida pode perguntar, tá? Obrigado, Solange. 6. Deixa eu colocar aqui. Calma. 7. 7. 8. E aí eu coloquei, gente, dois bônus que a gente vai pintar. Eu vou pintar esse aqui em um tapete, inclusive. Solange, para tapete, o que é que você faz? Você imprime na folha A3, que é essa aqui, ó. Você manda imprimir nessa folha aqui, na folha A3. Ó, A3. Tá vendo aqui o nome dela? Que ela é maior. Aí ela fica ótima para tapete. Fica grandão o gráfico, tá bom? É, a gente vai pintar esse aqui, ó. Um desses aqui a gente vai pintar no tapete de girassol. Então, além da apostila completa, ainda vem dois gráficos de girassol. Gente, e o curso tá imperdível, tá bom? É todo dia, todo dia. Hoje tem aulas 18 horas, tanto aqui na página, quanto lá no meu canal no YouTube, né? Segue lá o meu canal no YouTube. Meu Instagram também é pintando com alegria. Então, não perde a aula. Se você tem alguma dúvida sobre rosas, sobre material, a gente tá conversando muito sobre isso no curso. Tá tirando dúvidas sobre sombra, onde vai a sombra das rosas. Acompanho você, tenho muita vontade de aprender. Um dia compro para começar. Tem que começar, tá? Se tivesse começado, já tava aprendendo. Solange, para a curso eu tô esperando finalizar as entregas de uns, tá? Mas eu tenho uns gráficos grandes, que vai em PDF, que dá para você colocar em coxa. Ele vai grandão, aí você manda imprimir ele em 90 centímetros, 80 centímetros. E aí você usa em todas as coxas, fica lindo. Mais alguma dúvida, a gente pode perguntar. Eu abri a live só para a gente tirar as dúvidas e avisar que a aula é hoje à noite, às 18 horas, tá? Vai ficar gravada lá no meu canal e também aqui na página. Mais alguma pergunta? E quem quiser, gente, eu deixei o zap. Você pode ver que tá fixado aqui, tá? O zap tá fixado aqui embaixo, ó. Quem quiser comprar a postila, tá linda, gente. E custa só 10 reais. E a vantagem, pessoal, que eu sempre friso essa tecla. Onde é que 90% das pessoas erram na rosa, né? Ah, professor, eu luto, eu luto, pelejo. É aquela luta e eu acabo errando as minhas rosas. Por quê? A maioria das pessoas que erram as rosas, qual a dificuldade de vocês? Não é a sombra? A postila, gente, ela vem marcada a sombra. Como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo esses pontinhos? Isso aí é a sombra, né? Onde é a sombra? Embaixo, né, que eu falo sempre, ó. Embaixo das linhas, né? Que é pra dar profundidade. Dizer que uma pétala tá abaixo da outra. É o que a gente explicou na aula de ontem, a primeira aula do curso. Hoje tem mais, serão oito aulão de rosas. Ó, é o que a gente explicou aqui, ó. Tá vendo, ó? A sombra serve pra indicar que um elemento tá por baixo do outro. A pétala de baixo tá por... A pétala de baixo, né, tem essa por cima. Entendeu, ó? Então a gente coloca a sombra embaixo das linhas. Amém, Marlene. Oi, Magda, tudo bom? Boa tarde aí. Então, gente, na apostila já vem marcado isso, a sombra. Então não tem como você se perder, né? E vai tá acompanhando também as aulas aqui. A gente pode perguntar, tá bom? Aproveita e tira as dúvidas. Que eu abri a live só pra gente tá esclarecendo essas dúvidas. Se tiverem dúvidas sobre a hora do curso. É gratuito, tá? Não é obrigado. É comprar Midna, Resende. Amém. Obrigado, Magda. Suas apostilas, obrigado. Muito obrigado, Deus abençoe. É a Marinês. Tudo bom, Marinês? Então, gente, a apostila ajuda muito, tá? Não é só pra vender o meu peixe. Obviamente que a pessoa que quer vender faz o projeto com maior carinho, maior dedicação, maior tempo. A pessoa que quer vender também, né? Mas é porque também você vai acompanhando o curso, né? Vai olhando as apostilas. Não é obrigado comprar a apostila para fazer o curso, tá? Toda pessoa pode assistir a aula. Boa tarde, professor. Você não tem esposa porque eu vi você lavando roupa. Eu adoro a pintura. Teu não. Ainda não, né? Esperando a providência de Deus. Severina Maria. Um abraço, tá bom? Fátima Souza. Lindo demais suas aulas. Muito obrigado, Fátima. Acompanha o curso. Hoje tem mais aula de rosas. O próximo, gente, eu tô em dúvida e eu quero que vocês me respondam. Vocês preferem que quando terminar essa semana de aula de rosas, esse curso de aula... É porque é um curso mesmo. Tá bem explicado, bem com calma. Não é aquela aula mais rápida. Vocês preferem um mini curso também gratuito de paisagem ou frutas. Porque o comentário de vocês é muito importante. Tá bom? Então, eu quero que vocês digam aí se é melhor paisagens. O pessoal às vezes me pede muito também paisagem. Ou rosas. Rosas não, gente. Frutas. O pessoal também tem muita dúvida em frutas. Lindos suas aulas. Obrigado. O pessoal que tá chegando agora. Gente, o Zap tá aqui. Chama aí quem quiser a apostila. Tomara que você pinte um azul. Queria muito ver. Vamos pintar um azul hoje. Vamos lá, Magda. Vou separar aqui. E é muito importante essa pergunta. E eu vou... Já tá mostrando aqui. Como a gente faz. Por exemplo, gente. Deixa eu só... Criar essa dúvida aqui. Né? Da... Aliás, não é uma dúvida. Não é uma pergunta. Tomara que você pinte um azul. Gente, toda rosa que você for pintar... O pessoal ali tá dizendo... Se de clay, prefere frutas, nadir. Gente, toda rosa, tudo que você for pintar... E você que tá iniciando principalmente... Você tem que ter três cores. Uma é a base, que é o que você vai preencher. Uma é pra sombra e uma para a luz. Por exemplo... Ah, professor... Como a nossa colega quer um azul. Vamos pintar uma hoje azul, tá? Eu já tava pensando em pintar uma azul. Ó, por exemplo... Azul mar. Tá vendo aqui, ó? O azul mar. Eu vou pintar ela com esse azul. Então, o que que eu preciso, gente? Eu preciso... De um tom mais escuro. Que aí, no caso, eu vou pegar aqui, ó... O azul turquesa. Olha lá, gente, ó. Olha que combinação perfeita. Tá vendo? E preciso de uma luz. De um... Uma cor mais clarinha. Pra dar uma vida na nossa pintura. Aí, você pode pegar um azul bebê. Olha lá, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha que combinação, gente. Tá vendo? A escadinha, ó. Do mais fraco para o mais forte. Tá? Do meio, que é a base. A sombra. E uma luz. Só isso, a gente já faz aí a nossa rosa. Então, toda rosa que você for fazer, se for vermelha, vermelho, vinho. E aí, você pode pegar um vermelho vivo ou um fluorescente. Vai ter muita rosa vermelha também. Vai ter vermelha, amarela, azul, lilás. Todas as cores eu vou pintar uma pra vocês irem pegando essa mesclagem de cores, né? Esse degradê de cores. Gente, eu vou estar fazendo assim agora, tá? Eu vou estar fazendo sequência de cursinho, por exemplo. Eu vou fazer o curso, depois de esse de rosa, né? Que faltam sete aulas. Eu vou fazer um de frutas. Aí, eu lanço uma apostilinha, gente. Porque também fica me ajudando. Fica ajudando a manter a página, né? Quem se sentir de comprar. Não é obrigado comprar, né? Mas quem se sentir de comprar as minhas apostilas, gente. Qualquer um é R$10, tá bom? É um valor bem acessível, né? Porque vocês estão sempre comprando, tá? Não é fácil para ninguém. Ainda vocês vão ter de imprimir porque ela vai em PDF. Então, é um valor justo, né? Gilvane, como você está? Gente, eu tô bem, né? Tô bem. Uma hora a gente tá um pouquinho pra baixo. Pede força a Deus. Quanto à questão do tratamento, né? Eu ainda não viajei a Brasília. Ainda vou. Já tô me organizando para ir o quanto antes. Tenho de ver também. Tô esperando também a agenda do doutor Davi. Que depois da reportagem no Fantástico. Ficou muito cheio, né? Mas a gente tem que ter paciência, fé. Eu tô usando ainda a órtese. Tá até ali. Pra dar uma melhorada. E esperando em Deus. Amira Costa. Boa tarde, professor. Falo do Rio de Janeiro. Oi, mira. Deus abençoe. Um abraço a todos aí do Rio. Faz de frutas. Você é brilhante nas explicações. Obrigado, gente. Eu procuro assim, sempre, né? Tá explicando, gente. Porque quem vem aqui, né? Eu não faço aula. Como vocês podem ver, ó. Aqui é um pedaço de... Aqui é muito difícil, gente. Pra comercializar, né? As coisas aqui em Alagoas. Apesar que, assim, tapete. Joguinho de tapete. Vende bem aqui. Ó. Tá vendo aqui? É um pedaço de... Eu fiz ela num pedaço de Oxford. Tá? Então, as aulas aqui na página é pra que vocês aprendam mesmo. Tá? É um propósito meu e de Deus que eu iria montar essa página pra estar ajudando outras pessoas. Né? De alguma forma. Então, gente. A aula eu procuro explicar o máximo. Ir com calma. Tá mostrando realmente a forma qual eu pinto. Como eu aprendi. O que eu sei. Não tá só apenas pra vender algo. Ah, professor. Só dá aula pra vender apostila. Não, gente. Né? Eu tenho o maior prazer que vocês aprendam realmente. Então, assim. Eu procuro sempre focar em algo descomplicado. Né? Trabalho com poucas misturas de cores. que isso ajuda vocês a entenderem. Bom dia. Já comprei de Natal e amei de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Gente, eu nunca fui no Sul. Vocês me façam um convite. Quem sabe Deus prepara. Aliás, para Deus nada é impossível. E eu vou aí visitar vocês. Dá aula. O pessoal entrando aí. Gente, o Zap tá aqui embaixo. No comentário. Tá bom? Você tem a apostila de sequência de cores. Dona Verinha. Oi, Dona Verinha. Tem uma apostila, gente. Foi boa a pergunta. Que tem todos os degradêrios de cores, tá? Que tem as misturas de cores. Ela custa também 10 reais. Tem umas 50 misturas de cores. Tem de verde, do amarelo, do siena. De todas as cores principais. Quero pintar no oxode. Porque o oxode espalha muito a tinta. O oxode, eu acho a mesma coisa. Se você tiver dificuldade em espalhar a tinta, compra esse produto aqui, ó. Ele é... Aqui em Alagoas, ele tá... Aqui tá tudo caro, o jeito de tinta. Não sei aí onde vocês moram, mas aqui tá um absurdo. Coisa de pintura. Ó. É... Diluente para tinta de tecido, ó. Tá? Você compra ele, ele ajuda muito a espalhar. Você vai estar na Mega Artesanal em São Paulo? Eu vou não, Magno. É... Mig... Mig... Mildina. Resende. É... Eu não vou porque eu tô nesse projeto, né? Tô precisando. Eu preciso, né? Vocês sabem. Acompanha o meu tratamento dos pés, né? Já passei por uma cirurgia em cada pé, cortar o tendão, passei por aquele processo de gesso. E assim, eu tô me organizando pra volta, eu tenho de voltar o quanto antes, né? Por conta das dores, por conta, né? Que o pé vai desalinhando cada vez mais, vai ficando mais torto. Então, eu tenho de voltar pra Brasília. Então, eu não posso estar indo pra Mega, porque tem gastos, tem despesas. E eu tô nessa batalha, né? Deus sabe todas as coisas. Porque em Brasília, gente, o pessoal pode perguntar, professor, mas a gente ajudou o senhor e tudo. Louva a Deus por cada um que me ajudou, que tá sempre me ajudando com o tratamento. Mas pra Brasília, gente, eu tenho de levar um acompanhante. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar lá, né? Devido ao tratamento, colocação de gesso. Tenho de alugar um espaço já com mobília, porque em hotel fica muito caro. E eu não tenho como comprar móveis lá. Então, tem toda essa dificuldade, gente. Toda essa despesa de cadeira de rodas, porque o pessoal fica sem andar. Então, é complicado. Deixa eu tentar responder todo mundo aqui. Vou responder todo mundo. Pode perguntar. Vou chamar depois pra comprar a sequência de cursos. Oba, pode chamar. Boa tarde, professor Jairo. Como você está? Saudades. Gislene, tá tendo aula, Gislene, todo dia aqui, tá? Tá tendo um mini curso grátis de rosas. Então, fica de olho. Sou de Rodeio, Santa Catarina. Seu trabalho? Vou comprar a pochila assim que puder. Que Deus abençoe, tá bom? É a dona Verônica. Severina, boa tarde. Se eu pudesse, traria você pra minha cidade de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Obrigado, filho. Deus te abençoe. Que se algum dia, Deus prepare, eu vou visitar aí. Eu já fui no outro Mato Grosso. Mais alguma dúvida, gente? Com relação ao curso, a pintura, a tecida, a material. Se tiver, pode perguntar que eu abri a live pra gente conversar um pouquinho. Até daqui a pouco eu vou almoçar. E vocês já almoçaram? Me contem aí também, tá? Se vocês já almoçaram. Se vão participar da minha aula hoje, né? Mais uma aula. Aula número 2 da pochila. Pra quem chegou agora, essa belezura, a gente vai pra ela azul. Ó. Que linda, né, gente? Eu vou ensinar toda essa técnica aqui, ó. Que você se atrapalha de boca de rosa. Por isso que eu fiz ela assim. Coloquei só 5 pétalas em volta. Porque é mais fácil. E coloquei aqui, ó. Essa boca desse estilo assim. Pra gente descomplicar ela hoje. Hoje vocês aprendem. Eu comprei tinta e pincel pela NET. E é muito seguro na loja da Shopping. Olha que bênção. Aqui tá bastante caro. Boa tarde, professor. Deus te abençoe. Amém, lurdinhas. Deus te abençoe. Você e sua família também. Quais os dias da aula? Boa pergunta. Será todo dia, tá? Final de semana, às 18 horas. Porque o pessoal tá em casa. Porém, dia de... Perdão, gente. Fins de semana. Dia de sábado e domingo. Às 18 horas. Dia... É o recorrer da semana. Tá? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Será... É... Às 19 horas. Porque aí o pessoal trabalha, né? Quando chega que vai jantar e assistir a minha aulinha. Mas aí se você perder a aula, ela fica gravada lá no meu canal, no... Pintando com Alegria no YouTube. Tá bom? Mais alguma pergunta? Luciene Barth. Lindo nome, dona Luciene. Boa tarde. Você já fez sua cirurgia? Dona Luciene, eu acabei de te explicar agora. Eu já fiz a teletomia dos dois pés, né? Fiz aquelas 18 trocas de gesso, né? E como eu tinha dito anteriormente, tô aguardando, né? Tanto a agenda médica, quanto a organização pra mim ir pra lá, né? Porque quando eu vou pra lá, eu fico muito tempo em Brasília. Então tem que ter todo um aparato, né? Porque a gente fica sem andar, operado, pra fazer a última correção, tá? Graças a Deus já é a última. Boa tarde, professor. Um forte abraço. Maria de Fatma. Outro abraço pra você, Maria. Oi, professor. Que hora é a aula? Vou comprar a sequência de cores. Dione. Dione, hoje vai ser às 18 horas. Aguardo você, ó. Olha a paleta de cor que a gente vai pintar hoje, ó. Olha que belezura. Rosa, azul. Hoje a gente vai pintar com esse azul. Luciene, tô orando por você. Amém. Ora por mim, pela minha família, tá? Marli, boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, você é um guerreiro. Sempre na luta. Vai dar tudo certo. Amém, filha. Maria e Elza. Deus abençoe. Muito obrigado. A gente tem que lutar, né, gente? Dias difíceis vêm. Prova todo mundo tem. Mas a gente entrega nas mãos de Deus, né? Se até Jesus não teve nem onde reclinar a cabeça, como a própria palavra diz, né? Quanto mais nós somos fracos e errantes, né? Então, é se pegar com Deus e pedir força a Ele. Dá um passo de cada vez. Batalhar. Correr atrás dos objetivos. Trabalhar, né? E Deus proverá o resto. Altina. Pirassununga. São Paulo. São Paulo, eu gostei muito. Eu fui a São Paulo quando eu ganhei o prêmio, né? De melhor artesão do ano de pintura e tecido. Fui o ano passado. Não foi, gente? Até vocês que votaram pra mim ganhar. E eu ganhei, graças a Deus. Para a honra e glória de Deus. Né? Esse ano, devido a esse problema de saúde, eu não vou estar competindo. Só aqui fazendo a aulinha pra vocês. Tive paralisei com muito na idade e hoje tenho meia, treze. Uso pródios da ortopédia. Eu também uso, dona Verinha. Eu tô usando essa aqui. Deixa eu só pegar aqui pra vocês verem qual eu uso. Deixa eu pegar aqui, gente. Olha, eu uso. Deixa eu mostrar aqui. Eu tô com o cabelão, gente. Eu tenho que cortar o cabelo sem... Ó, eu tô usando essa. Tá até um pouquinho suja. Porque eu usei ela em verga muito, gente. Devido a pressão, ó. Tá vendo? Ela é um ferro. Porque ela mantém, gente, os pés abertos, ó. Tá vendo? Como ela é. Eu boto um pé aqui. Outro aqui. E aí você fica com ele assim aberto. Dói, dói muito. Dói bastante. Mas você tem que usar ela 10 a 12 horas por dia. Pra que o pé não volte. Mas ele regrediu bastante. Então ele voltou. Voltou bastante mesmo. Sou costureira. Gosto de bordar. Que benção. A mãe costura na mão. Depois... Eu já mostrei umas cobertas que ela faz na mão. Boa tarde. Sou iniciante. Mais minhas pinceladas de Luísica espalhada. Que bem. Vamos... Preste... Sexta aula hoje, Maria. Vamos aprender mais um pouquinho. Cada um... A gente aprende um com o outro, né? Vai ter... Depois desse curso de rosas, vai ter o de... Amém, Marli. Vai ter o de frutas. Então tem muita coisa aí pra vocês aprenderem. Tá, gente? O Xavier. Sou iniciante na pintura. Xavier. Então vamos praticar um pouquinho. É um... Cada dia a gente aprende um pouquinho, né? Eu tenho... Eu pinto já uns 14 anos. Tem mais. Tem uns 20 anos. Que o tempo passa rápido. Eu aprendi, gente. Deixa eu contar aqui. Aproveitar que a gente tá conversando aqui. Idelba. E os demais aí. Maria. Cavassani. Eu aprendi. Lembra naquela época? Eu tenho já 34 anos. Eu vou fazer 35 agora em outubro. Lembra daquela época que a gente comprava as revistinhas no mercado, né? A gente ia no mercado e tinha umas glândulas lá. E tinha umas revistinhas. Aí eu... Toda vez que eu ia, eu via aquela coisa mais linda lá. Aquelas revistas da Bia Moreira. Na época, a única pessoa que conseguia fazer revista era a Bia, né? Que tinha revista. Da Bia Moreira, né? Do Franz Kett, de tela. Aí eu comprava uma. Aí toda vez eu comprava uma. Aí fui me interessando. Aí a vizinha da minha irmã pintava. Aí eu fui observando, observando. E fui praticando sozinho. Eu já tinha um pouquinho da habilidade pra desenho. Então isso ajudou. Aí eu comecei a fazer cartazes de escola, né? Pra estar ajudando em casa. Ajudando a minha mãe. Né? Com o dinheirinho que eu ganhava. E aí... Foi. Deus foi abençoando. Em 2018 eu abri o canal aqui de pintura. Com sete tintas, gente. Então... É... Assim, se você tem poucas condições, né? Acha... Ah, não vou começar porque eu não tenho o que comprar as tintas. Gente, compra duas, três, quatro. E começa as primeiras pinceladas, tá? Eu comecei com sete tintas. Hoje a gente é o maior canal de pintura do país, né? A gente tem 175 mil seguidores. Né? Com muita humildade, persistência, perseverança. Se você também quer abrir um canal no YouTube. Não dá esses dinheiro do mundo, gente. Mas hoje é do que... É... Eu tiro o meu sustento, né? Eu vivo. Pago o meu aluguel. Né? Que eu moro aqui em Arapiraca. E Deus tá sempre abençoando, né? Não deixa faltar o pão na minha mesa. Eu corro atrás, faço uma costila. Faço uma coisa e outra. E a gente assim vai levando a vida, né, gente? Eu segui a Bia Moreira. Agora sigo você, Adão. Obrigado, gente. A Bia é uma inspiração, né? Ela tem muita técnica. Elizabeth. Eu não sei desenhar. Deve ser difícil pra mim. Não. Não é, não. Sabe por quê? Porque você pode usar o carbono. Você pega aqui o gráfico e transfere com papel carbono. Você pega um gráfico desse e usa o papel carbono. O carbono só vai cobrir o gráfico. E já vai sair. Já vai sair na... No tecido. Até hoje tem revista de artesanato. Era muito bom, né, Marli? Eu vou ver se eu encontro ainda. Eu gosto muito daquelas revistas. E hoje tá massaço, né, gente? Hoje tá bem massaço. Tem aula... Tem minhas aulas aí no YouTube. Tem mais de 1.100 aulas. Tem de outros professores também, né? Aí, então tá massa fácil da pessoa aprender hoje. Tá tudo massa fácil, né? Gente, mais alguma pergunta aí que vocês têm? Alguma dúvida que vocês queiram tirar? Aproveita. O mais lindo do seu trabalho é a doação do que você sabe. Amém, gente. A gente tem de compartilhar um pouquinho, né, do dom que Deus nos deu. A gente tem de compartilhar com o próximo, né? A gente... Eu tenho muitos desenhos seus. Acho belíssimo. Obrigado, Idelba. Gente, a gente tem de colocar na cabeça... Ontem mesmo faleceu, bem dizer, uma irmã minha, né? Porque a gente foi criado juntos, assim... Na época de criança, de escola, estudava junto e tudo mais. E ela faleceu com 35 anos. Então, gente... Eu respondo já, dá uma lista se pode passar por papel carbono. Então, gente, aqui nada é nosso. A gente tá aqui de passagem, né? Eu vejo tantas pessoas aí com arrogância, com prepotência, né? Com ambição, né? A gente vê um mundo dominado, né? Por ambição, por governantes ambiciosos de um lado e de outro. Tudo querendo poder. Outro quer isso. Outro quer isso. E tudo mais, gente. Mas tá aqui a gente não leva nada. Só é alma pra prestar conta a Deus, né? E o que fez de bem, o que tem dentro do seu coração. Que a gente vai prestar conta ao Papai do Céu. Amém. Constância. Gente, usa o papel carbono. Usa o papel carbono. Amarelo. Eu uso o amarelo ou o vermelho. Porque se você usar o preto ou o azul, ele borra muito. Então, se você pegar um tecido branco, ele vai manchar. Então, usa o papel carbono, amarelo ou vermelho. A Dinalva. A Dinalva me acompanha há muitos anos para pintar todo o tecido de cor. Sempre tem que passar o branco. Depende. Depende. Se ele for uma cor, por exemplo. Aqui eu passei o branco. Ainda bem que tem um pedacinho aqui, ó. Olha como ficou vivo, gente. Isso aqui é oxford, tá? Uma tirinha de paninho. Olha como ficou vivo, dona Dinalva. Tá vendo? Aqui eu dei uma mão de branco. Leve mão, tá? Não pode você usar o branco demais para ele ficar aquilo grosso. Porque quando você lavar, aquela camada grossa vai acabar saindo. Ó, esse aqui é o oxford que o pessoal diz que sai, ó. E se eu esfregar aqui, ó. Tá vendo? Ele não deforma, não sai de jeito nenhum. A tinta permanece a mesma coisa. Então, se o tecido é uma cor muito forte, é bom passar uma mãozinha de branco com um pouquinho de diluente, ó. Se não tiver o diluente, só o branco mesmo. Tá bom? Esse é o diluente. Porque ajuda a espalhar. E espera secar, tá, gente? Importante você esperar o branco secar ou secar com o seu secador para poder pintar. Maria, Maria, o meu zap, eu tô com o zap só para a apostila, inclusive para a apostila do curso, gente. Quem não adquiriu, aproveita, gente. Vamos adquirir essa apostila. Tá linda. Vai ser ótimo para você estar acompanhando com a apostila, tá? Ó, tá aqui o zap. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Ó, 8, 2. É esse zap aqui só de apostila. Ó, 8, 2, 9, 8, 7, 6, 4, 11, 45. Tá bom? Deixa eu pegar ele aqui também, ó. Eu acho que ele fica ao contrário aqui, né, gente? É. Ele fica ao contrário. Mas tá aqui, tá no título do vídeo também. A apostila tá ótima, gente. E o valor, 10 reais, tá? 10 reais apenas. Por nada, gente. Maria Miller. Marisa Miller. Pode tirar dúvida, tá, gente? Aproveita. Daqui a pouco eu vou almoçar. Vou ficar aqui com vocês até mais uns 4 minutinhos. Se tiver alguma dúvida sobre as aulas de rosas, né? Hoje é aula número 2, tá bom? Então, gente, também aqui, o que me ajuda muito manter o canal, né, o canal e a página é muito, assim, as apostilas, né? Me ajuda bastante. Professor, o teu trabalho é meu. Estou aprendendo a pintar com o seu trabalho que pensa. Olha, não tem coisa, não tem combustível melhor, né, pra gente do que isso. Do que ver vocês aprendendo, né? Tem gente que tá ganhando dinheiro. Eu vejo que a irmã Iri que pinta, que vende, né? A aula fica gravada. Fica. Tá lá no canal. A de ontem tá lá no canal, tá bom? A aula número 1 tá lá no canal. Pintando com alegria. Oi, Onésia. Boa tarde. Tudo bem com você, fia? A Nancy. Nancy. As apostilas grandes, inclusive, eu tô finalizando umas ali das últimas que foram pedidas. Mas a maioria já foram enviadas, tá? Porque ela foi feita um a um. Deixa eu até pegar aqui, ó. Inclusive, eu não tô fazendo ela mais, assim, por correio, porque é muito complicado, né? Porque eu tive de fazer um a um a mão, dobrar, colocar nos envelopes e mandar por carta. Né? Então, o correio também, até por carta, eles cobram caro. Então, eu só tô mandando as últimas, sinalizando. Algumas já chegaram, graças a Deus. É aquelas que foi pelo correio. Professor, a Elisabeto, você envia pra Portugal. Gente, a Elisabeto é o meu sonho morar aí, ou pelo menos conhecer Portugal. Eu tenho esse de criança que eu tenho esse desejo. Envio sim, envio em PDF, tá bom? E você só imprime aí. Vem nas... Quantas figuras vem na apostila? Vem 10. Vem 10 gráficos, que é os gráficos que a gente vai usar na aula. Eu vou pintar a sua última apostila. Que bênção. Professor, essa do curso é... A do curso tá 10 reais. Não, Nancy. A do curso, ela vai em PDF, gente. A do curso, ela vai em PDF, por e-mail ou pelo zap, tá bom? A Onésia tá acompanhando o curso de rosas. Curso gratuito, né, gente? Pra quem quiser aprender, não é obrigado você comprar a apostila, tá, gente? Pelo amor de Deus. Você compra se quiser, se sentir, né? Como é que eu faço para comprar e enviar o dinheiro? Se chama no zap, fia. Ó, tá aqui o zap. Tá vendo esse número aqui, ó? Zap. No cantinho, adiciona ele aí no zap. Manda uma mensagem, diz, ó. Eu quero a apostila do curso gratuito de rosas. Aí você manda para o Pix, o pagamento, o depósito ou transferência. Do desenho para... Pode, gente. Pode mandar. Esse zap aqui é só para vocês, ó. Pode mandar. Se eu demorar um pouquinho, esse poder, você pode ligar. Pode mandar duas mensagens, três. O professor me atende. Pode puxar. Tá aqui ele puxar a bante de orelha. As... Minha dona de nova já encadernou as dela, tá vendo, gente? Gente, a apostila... Professor, é... É 10 reais a sua apostila, certo? Gente, mas é uma coisa também, né? É um valor acessível. Você vai imprimir, ela vai ficar para a vida toda. E uma dica que eu dou, o que é que você faz para conservar ela? Pega papel manteiga. Ó, por exemplo. Aqui é a minha apostila, ó. Tá? Aqui é a minha apostila. Você vai comprar o papel manteiga. Você quer tirar um risco. Você bota o papel manteiga por cima e transfere para o papel manteiga, tá? Aquele risco que você vai gravar, que você vai pintar. Para transferir do papel manteiga para o tecido, você usa papel carbono, né? Que é aqueles carbonos que a gente transfere, entendeu? E a apostila fica a vida toda, você encaderna. Zap é WhatsApp. Isso, gente. Zap é WhatsApp, tá bom? Tenho vontade de pintar menina para panos de prato. Marli, lá tem duas aulas de meninas afro, africanazinha que eu fiz, no meu canal, tá? Pintando com alegria. Você clica lá em vídeo. Tá uma belezura elas. Tem uma do cabelo cacheado. Gente, eu vou almoçar. Eu creio que todo mundo já almoçou, porque aqui já é 1h41. Todo domingo eu vou estar fazendo uma livezinha aqui para a gente estar conversando. antes da aula, tá? Peço que orem a Deus. Eu queria comprar a apostila. Não sei passar o Pix e esperar a minha filha. Tá certo, Onésia. Mas manda mensagem lá no WhatsApp. Tenho várias apostilas do professor. Anansi ou Anansi. Um abraço. Que Deus abençoe. Gente, então, a gente tem compromisso que horas? Façam a janta mais cedo para não queimarem o cuscuzinho. Aliás, a maioria do sul aí não come cuscuz. Né, gente? A maioria do pessoal do sul. Mas é uma delícia. Ontem mesmo eu comi cuscuz. Aquele cuscuzinho com... Comi ele com ovos. Eu gosto muito. Comi hoje de manhã de novo. Então, faz o cuscuz mais cedo. Tá? Comido ou jantar mais cedo. Deixa tudo pronto. Seis horas você se senta lá. Seis da noite, né? Que é às dezoito horas. Para a gente assistir a aula. Tirar dúvida. Pega um caderno. Quem tiver a apostila já, gente. Pega o desenho. Por isso a importância da apostila. Pega o seu desenho. Pega um lápis. Para você fazer anotações. Tá bom? Para você ir anotando. Tirando as dúvidas. E anotando. É muito bom. Então, pega um caderninho. E vamos fazer as aulas. Vai ser aqui na página. E lá no meu canal. Tá bom? Quem perdeu a aula de ontem. Está lá no meu canal. Pintando com alegria. Peço que orem a Deus por mim. Tá? Orem a Deus pela minha família. Orem a Deus pela nação também. Pelo próximo. É muito bom. E hoje, às dezoito horas. Segunda aula do curso gratuito de rosas. Deus abençoe a todos. E fica todos com Deus. Jair, eu preciso aprender com você muito. Eu também tenho, fia. E a gente vai vencer em nome de Jesus. Vai aprender. Vamos praticar. Fica aí nas minhas aulas. Tira um tempo para você. Para praticar. Esquece os problemas em volta. Foca na pintura. Esqueça o mundo em volta. A pintura é bom. Porque ela tem esse poder. E o mesmo que eu estou pintando, gente. Pode queimar feijão. Pode... Né, gente? Pode tudo. A gente fica ali. Esquece o mundo em volta. Então, é uma grande terapia. Tá bom? E ora a Deus também. Entrega a enfermidade a Deus. Né? Se medicar também. Que Deus deixou a medicina. E orar também a Deus. Entregar a Deus. Ou rezar. Independente de qual religião você seja. Tá? O importante, né? É ter fé em Deus. E ter Deus dentro do coração. Não é placa de igreja. Eu sempre digo aqui. Tá? Deus abençoe a todos. Ora a Deus por mim. Fica todos na santa paz de Deus. Quem for para o culto hoje. Né? Eu sou da CCB. Me entrega em oração. Tá? Me apresenta em oração. Na sua comum. Tá bom? E sauda todos aí na santa paz de Deus. Também quem for congregar hoje. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tenha um final de semana abençoado. Aguardo todo às 18 horas.